Cada uma parada, uma perda, tem uma pedra, um neguinho, ele é o Mega Itamaraty Chegando o Rote, o considerado na sequência, mais uma exclusão do Mega Itamaraty Mega Itamaraty, 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 Itamaraty Mais uma exclusiva, Mega Itamaraty, esse é mais um sucesso que toca na América Itamaraty Say what I want to hear, Say what I want to feel Eita Roberta, vem comigo e diz Say what I want to hear, Say what I want to feel Shean Hold To feel Mega Itamati You got me You got me The same command Pimba Mega Itamati To feel 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 To feel